Olha, filho, eu sempre te amei Minha mão te guarda com carinho Por você é o mundo, eu me entreguei O calvário enfrentei Pra não ver você sozinho Aquela dor foi grande, mas o amor Ainda foi maior e bem mais forte Nas mãos do inimigo eu te vi E por isso eu vim aqui Pra mudar a tua sorte Eu abro as portas do meu paraíso E te espero com um sorriso O meu lar também é o teu Quem eu amo jamais fica esquecido Meu amor não é fugido Eu vou te levar pro céu O meu amor é bem maior que o oceano E nos meus planos, filho meu, você está Na minha agenda tem teu nome Força do mal não te consome Eu te guardo por onde você passa Aquela dor foi grande, mas o amor Ainda foi maior e bem mais forte Nas mãos do inimigo eu te vi E por isso eu vim aqui Pra mudar a tua sorte Eu abro as portas do meu paraíso E te espero com um sorriso E te espero com um sorriso O meu lar também é o teu Quem eu amo jamais fica esquecido Meu amor não é fugido Eu vou te levar pro céu O meu amor é bem maior que o oceano E nos meus planos, filho meu, você está Na minha agenda tem teu nome Força do mal não te consome Eu te guardo por onde você passa O meu amor é bem maior que o oceano O meu amor é bem maior que o oceano E nos meus planos, filho meu, você está Na minha agenda tem teu nome Força do mal não te consome Eu te guardo por onde você passa Sou Jesus Eu te guardo por onde você passa Eu te guardo por onde você passa Eu te guardo por onde você passa Eu te guardo por onde você passa